Música Nós voltamos para mais um estudo do Talmud Bavli Maseret Brachot, dando início a página 8a Que começa dizendo o seguinte Qual é o sentido? Então me pergunta do que está escrito Quanto a mim, seja minha reza a ti, Hashem, em tempo de graça Se a parte que é citada, o verso continua Ó Elohim, na abundância da tua misericórdia Responde-me com a verdade da tua salvação Que é Terrelin 69, 14 Qual é o significado, o sentido desse verso? Porque nesse caso parece que o indivíduo está rezando Para que as rezas coincidam com uma espécie de momento Que seria adequado Então a Guimarãe pergunta Quando é um momento adequado? Quando é esse momento? E aí a Guimarãe responde É o momento em que a congregação está rezando Isto é, o momento adequado é um momento que leva em conta o coletivo Esse conceito é parte dos ensinos que vimos antes Que havia sido mencionado pelo Rabino Yochanan Em nome do Rabino Shimon Ben Yochai Uma das coisas que ele havia ensinado é isso Porque a aula da página passada Falou um pouco disso E dizendo para ele que A pessoa ia Para uma congregação Para poder Fazer sua reza Com mais pessoas E agora a Guimarãe então está entrando nessa questão Do tempo de favor Não é só aqui no Talmud Que essa ideia é passada Outros locais também colocam que A reza comunitária Quando mais seres humanos Unem-se para se concentrar Num determinado ponto Isso é benéfico Ou mais favorável Ou mais adequado Do que quando uma pessoa sozinha faz isso Existem várias razões Para isso Mas uma razão que é Frequentemente ignorada É o fato de que Não raro Reza é pensado Como se fosse Recitação de palavras mágicas Eu rezo Para Deus resolver um problema Para mim E aí a pessoa se preocupa Se a reza é poderosa Ou não é poderosa E o sentido básico disso É uma pessoa dizer Que tem algumas palavras mágicas Na reza As rezas que são mais famosas São rezas que tem rima Ou rezas Que tem palavras Que a pessoa não entende O que está falando E ela imagina Ou alguém diz Que olha Reza isso Que isso tem poderes Os ritos mágicos Os ritos Muito antigos Não só de culturas indígenas Mas de povos antigos Tinham essas noções De que tem poderes mágicos Na palavra E é claro O misticismo Dentro do judaísmo A partir do século XIII Popularizou também Essa ideia De que O texto Que vai dizer Que o divino Cria o mundo Com palavras Implicaria que Nós teríamos Palavras mágicas E aí fundamenta A ideia da reza E você fazê-la De uma determinada maneira Que Fizesse alguma coisa No mundo real mudar Porém Quando o Talmud Portanto Vem dizer Que o momento de favor Mencionado No Terrilim E veja como O texto em hebraico Expressa isso Para ficar bem claro Porque o texto diz Ratzon Quer dizer Vontade Então na verdade O texto está dizendo Que a minha Reza Esteja perante ti Na sua vontade No momento Da sua vontade Por isso que A Guimarãe está Questionando isso O que quer dizer isso Da vontade Que vontade é essa Vontade É um termo Que quando aplicado A uma pessoa Nós sabemos O que quer dizer É uma inclinação Que eu tenho Um desejo Que eu tenho Por alguma coisa Quando eu uso Esse termo Em relação ao divino Vontade Vontade já não mais Pode significar isso Porque o divino De nada tem falta Logo De nada tem vontade Então qual é a vontade Do divino Se não é uma vontade Humana O que é uma vontade Sem ego Uma vontade sem ego Diz respeito a um propósito Ou a um real significado De alguma coisa A vontade do divino É a realidade E a realidade É o real significado De qualquer coisa Então que a minha reza Esteja Perante ti De acordo com a vontade Do divino Ou seja Que ela signifique Verdadeiramente Aquilo que ela pretende Aquilo que é O sentido real dela E não aquilo que eu imagino Sobre ela Então a Guimarãe pergunta Qual é Essa vontade Quando que a reza É verdadeiramente reza No seu verdadeiro sentido E a resposta Quando é feito Em grupo Portanto o objetivo Desse processo De introspecção Como já visto Em aulas anteriores É unir as pessoas É criar Portanto Empatia E esse é o propósito De tudo isso Então Rabino Yossi Filho do Rabino Hanina Disse Que a qualidade única Da reza comunitária Deriva De outro verso Que confirma O mencionado Shaiar 49.8 Diz Sim disse o Hashem Em um tempo De aceitação Eu te respondi E em um dia De salvação Eu te ajudei Portanto O tempo De aceitação É quando as pessoas Estavam unidas E aí o profeta Diz Aí você foi Respondido Querendo então Dizer Que nós não somos Em tese Respondidos Porque nós Falamos as palavras Mágicas certas A reza Tem que culminar Em alguma coisa O ratzondela O seu real propósito E o real propósito Portanto É aquilo que provoca A resposta Do divino É a união Das pessoas Essa é a ideia Que se deve buscar Com isso Portanto A reza Que não dá Resultado Nenhum É aquela Que Procura satisfazer O ego O Yetzir Ela é como Falar sozinha Literalmente E aí a Guimara Prossegue E ove E ove 36 5 Ele deriva Lá diz Veja El É poderoso Não despreza Ninguém Ele para aí Mas o verso Continua Poderoso Em sua capacidade De entendimento E o que ele fez Com isso? Ele fez uma leitura Alternativa Do verso Então quando O texto diz Veja El A força É poderoso Não despreza Então ele quer dizer Não despreza A reza Dos poderosos Que no caso É a comunidade O verdadeiro Poder Então O Rabino Arra Está trazendo A tona É a união Das pessoas Esse é o verdadeiro Poder Está escrito Ele redimiu A minha Nefesh Em paz De modo que Ninguém Veio sobre mim Pois havia Muitos Comigo E aí o texto Continua Elohim os ouvirá E responderá Associando a ideia De reza Com Elohim Ouvir Terrelin 55 Verso 19 e 20 Esse verso ensina Então Que a reza Foi atendida Porque muitos Estavam comigo Com quem Foi o autor Da canção Quando ela foi Realizada Então é um conceito Perceba Ele disse Que foi ouvido Não porque Ele era legal Nem porque Ele acreditava Mais Ele foi ouvido Porque tinha Mais gente Com ele E portanto Você conseguiu O objetivo Disso Que é você Se unir É ser humano Se unindo Com ser humano Para atingir Um determinado Objetivo E portanto Talmud Valoriza A reza Comunitária Mais Ou além Da reza Individual Daí a necessidade Dentro da tradição Judaica clássica Do minian Isto é De um mínimo De 10 pessoas Inclusive Não há Congregação A menos que tenha 10 pessoas Uma congregação Uma comunidade São 10 pessoas Um minian Portanto E tem muitas Rezas Que só pode Ser feito Especialmente As que evocam Nomes divinos Específicos Com 10 pessoas Presentes Então Esse é o motivo Unir 10 pessoas Para esse tipo De propósito É o foco De tudo isso Por isso Que só pode fazer Na presença Delas Não são palavras Mágicas Sifus Uma Sobastaria Tania Nami Echir Rabbi Netan Omer Menaim Shein Akadosh Baruchu Moaz Bat Filatam Shal Rabbi Shen Amam Hem El Kabir Velohim A'as Och Chetive Pada Veselom Nafshim Mekreli Amar Akadosh Baruchu Kolaus Sekbatorab Gimilut Hasadim Omit Palele Matzibur Maleani Alav Keilud Ani Kiul Levanay Mevino Mot Aulam Então Mais uma Comprovação Da ideia Foi ensinada No Baraita Rabino Natan Disse De onde é que nós sabemos Que o santo Bendito seja Não despreza A reza Das massas De populações De grupos De muitos Como está declarado Veja El É poderoso E não despreza Ninguém E está escrito Ele redimiu Minha nefesh Em paz De modo que Ninguém Veio sobre Mim Pois havia Muitos Comigo Rabino Natan Interpreta Isso Não como Davi falando Sobre si Mas como A divindade Falando a Israel O santo Bendito seja Diz Qualquer um Se dedica Ao estudo Da Torá Que é Chamado De paz No verso Todos os seus Caminhos São paz Em Michelei 3.17 E em atos De bondade E rezando Com a congregação Atribua a ele O crédito Como se ele Redimisse a mim E a meus filhos Dentre as nações Do mundo Note o peso Do que foi Dito aqui O Rabino Natan Disse Que é mais Do que dizer Que o santo Não despreza A reza Do grupo A reflexão A alta análise Do grupo É mais Do que isso Quem se dedica Ao estudo Da Torá E portanto A promulgar Para si mesmo Porque o texto Diz Redimiu Minha Nefecha Em paz Então o estudo Da Torá Sobretudo Estabelece Isso na pessoa E por que Que o estudo Da Torá Gera paz E por que Que só o estudo Da Torá Gera paz O que tem a ver Paz com isso Paz Significa Sair da mente Não há paz A não ser Desse modo Paz Paz quer dizer Sair do ego Paz Não quer dizer As coisas Estarem quietas Você pode estar Em paz Em meio A uma tempestade Não é ausência De barulho Nem ausência De acontecimentos E muito menos Ausência De desafios De situações Com as quais Você deva Dar a sua atenção Paz Quero dizer Não estar Identificado Com a mentalidade Com o Yetzir Hara A tranquilidade Que é referida Pelo conceito De paz É uma tranquilidade Interna A tranquilidade Interna É a única Tranquilidade Que importa Então a Torah É chamada Paz No Michele Todos os seus caminhos São paz Caminhos É um eufemismo Da Torah Desde o começo Do Sefer Bereshit Hanor Andava com Elohim A palavra Caminho E a palavra Andar Em hebraico Elas são Parentes Por isso que o caminho Aalahá Também quer dizer As regras Os sistemas Nossos costumes Eles são chamados Alahaut Caminhos Nós temos Nós temos O nosso Caminho E para Não misturar O caminho Tradicional Com o caminho Que as pessoas Inventam O Michele Faz um apontamento Os caminhos Que são Do Hashem São paz O caminho Que é do ego Gera conflito Tira a paz Gera ânsia Gera preocupação Gera ciúme Gera disputa Qualquer desses sintomas Indica Que esse não é o caminho O caminho Do Hashem Gera paz Portanto você não precisa Que ninguém te diga Qual é o caminho Você sabe Se você está Ou não está No caminho Qualquer mínimo Sinal De perturbação Interna É um aviso Do desvio Do caminho Tal qual o sinal De serenidade É o aviso Do retorno Ao caminho Isso gera Consequências naturais Por isso que ele diz Em seguida Estudo da Torá Atos de bondade Não está falando De grandes coisas Gemilut Hasadim Não é nenhuma Não é um bicho De sete cabeças Atos de bondade Só quer dizer Gentileza Pequenas Gentilezas Que não são feitas Para ganhar nada Nem para atingir Objetivo nenhum São tão naturais Quanto amanhecer E escurecer E aí Em seguida Disso Portanto Gemilut Hasadim Fala de Empatia Não se considerar Isolado Do outro Rezar Com a congregação Os rabinos Queriam formar Um conceito De comunidade Onde as pessoas Entendessem Nada impede Você de pegar Seu livro Sua reza Seguir com a sua vida E fazer O que você Tinha que fazer Na sua casa E não Não se relacionar Com ninguém Nada impede Mas esse não é O propósito Da espiritualidade O propósito Da espiritualidade É Desenvolver Em nós As qualidades Que são Da Nishamah E uma Destas qualidades É a empatia Você não Testa Sua espiritualidade Para inclusive Estudar Seu próprio Progresso Sem conviver Com pessoas Sem interagir Com elas Em geral Nós fazemos isso Nosso trabalho Nós interagimos Mas a nossa interação É artificial Ela acontece Através Do filtro De um Específico Personagem Então na verdade O nosso Verdadeiro Treino Ocorre com as pessoas Que nós convivemos Na nossa casa Esse é o verdadeiro Treino Porque nesse processo Como o ego Eterrara Igual em todos Os seres humanos Você vai conseguir Olhar Para o fenômeno E melhorá-lo O objetivo O objetivo Não é julgamento O objetivo É aprendizado Novos truques Do Yeterrara Novas manifestações Da mente Que ocorrem Esporadicamente Mas acontecem E nos dão a oportunidade De saber Mais uma forma Que o Yeterrara Tem de Criar uma nova narrativa Um novo argumento Ou insistir em algum Que tenha dado certo Antes E você analisar A sua capacidade De conseguir observar Isso Preferencialmente Enquanto está acontecendo Nem sempre Isso é possível Mas ainda assim Que não seja Não tem problema Depois disso Perceber o que houve E focar E dar a sua atenção Para isso Isso gera Empatia profunda Pelo outro ser humano Porque você se vê No outro ser humano Não há nenhum ser humano Inferior a você Não há nada a vencer Ninguém venceu Nem ninguém perdeu Tudo isso é aprendizado Por isso esses conceitos São todos associados O estudo da Torá A bondade E a empatia E aí Somente aí Você entende o final Tão chocante Se a pessoa faz isso Ou atribua a ele O crédito Como se ele tivesse Redimido a mim Ele está falando Como se o Elohim Estivesse dizendo Você me redimiu E os meus filhos Das nações do mundo E a pergunta é O que se faz? Como é que uma pessoa Vai redimir O divino? Isso é muito simples Você redime De fato o divino Em você mesmo Porque se você Se redimir O divino Que se manifesta Em você É redimido Por assim dizer Esse é o eufemismo Portanto o que você faz Para o outro Você está na verdade Fazendo Para você Por isso Você me redime E a meus filhos Quem são os filhos Do Elohim? Quem são os filhos Do Hashem? Eu sei que O impulso É responder De maneira Superficial Qual é a resposta Superficial? Israel Essa é a resposta Superficial Por que que essa É a resposta Superficial? Porque em geral Essa expressão É usada Para significar Como se fosse A etnia Israel Os israelitas Os israelenses Atuais Mas não aqui Não dentro Do estudo Da espiritualidade Dentro do estudo Da espiritualidade Israel é um conceito Do divino Como a rabi Angela Bukdal Mencionou No Yom Kippur Israel é uma família Não é um povo Étnico É uma família Por isso Meus filhos No sentido Do parentesco Do conceito Do contato Você faz parte Disso Portanto Como se fosse Parte do teu Parentesco Isto é Sua conexão Com outros seres Humanos Se torna Uma conexão Como se fosse De família E veja Eles estão falando Isso Para dentro Não para fora Eles não estão Colectando Esses conceitos Com os idólatras É proibido Inclusive Rezar com os idólatras Porque os idólatras É exatamente O oposto Disso que nós Estamos falando Não é uma Congregação No sentido De as pessoas Estão unidas Por todos É cada um Buscando Puxar Para si Todos se reúnem É verdade Mas são individuais Quero os poderes Mágicos Para mim Para resolver Meus problemas Torço aí Para você resolver Os seus Que os poderes Mágicos Te ajudem Mesmo Mas se não ajudar Fazer o que A nossa reza É toda comunal Por isso Nunca é Deus me ouça É sempre Nos ouça Nunca é Me dê É sempre Nos conceda Nunca é Me ouça É sempre Nos ouça Não tem nenhum Eu envolvido Onde está Excesso de eu Tenho Eterhará Nunca é Me salve É sempre Nos salve O único Que pode falar Eu É o Hashem Porque só o Hashem É eu mesmo Por isso Que nós temos Essa expressão Forte da língua hebraica Anohi Que aparece Nos dez Pronunciamentos Anohi Hashem Elohe Hashem Hotzeti Hamer Et Mitzraim Eu sou o Hashem O teu Elohim Que te tirou Da terra do Egito Aquela expressão Anohi Só o Hashem Fala isso Por isso Que em hebraico Quando você diz Quem é Você diz Ani Ani é menos eu Do que Anohi Anohi É eu de fato Ani É mais ou menos Por enquanto Eu sou isso aqui Não sou muito Temporariamente Eu sou isso É pra lembrar Que aquilo que nós pensamos A respeito de nós mesmos É mais um delírio Nosso Do que um fato Amar Etzelakish E aí Qual quem tem No Baita Knes Beiro E aí Nen 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 Então, continuando a exaltar esse conceito, Uresh Lakish, um dos rabinos do período, nos disse, aquele que tem uma sinagoga perto da sua cidade, uma comunidade, sinagoga é uma expressão que nós usamos, Beit Knesset, casa de reuniões, seria o termo, se fosse traduzido literalmente. Tem uma comunidade na sua cidade, mas ele não vai rezar lá, ele é chamado de o mal vizinho, como está declarado. Aí ele se tira, Miahu 12, 14, assim diz que o Hashem, quanto a todos os meus vizinhos maus, que toque na minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel, ele só cita até aí, o verso continua, Então, aquele que apenas toca, mas não entra no lugar de reza, que é a herança do Hashem, é considerado o mal vizinho. E além disso, ele é punido por levar a si mesmo e os seus filhos ao exílio, como está declarado, Eis que eu os arrancarei de sua terra, arrancarei da casa de Rudá no meio deles. Então, agora ele está mostrando o Resh-Lakish, o outro lado da moeda. Todas as coisas são cíclicas. Do mesmo modo que o objetivo, Aratzon, é promover que as pessoas percebam a importância do outro, e portanto saiam um pouco do egoísmo, parem de pensar que espiritualidade é para resolver meus problemas, espiritualidade não é para resolver nenhum problema. Espiritualidade é para te revelar que problemas não existem. Isso é um delírio mental. Não é algo que exista de fato. Mas nós precisamos estudar isso e desenvolver a consciência disso. Isso não é algo para se acreditar. Isso deve ser experimentado. E todos viemos de culturas aonde nos dizem que a vida é basicamente resolução de problemas. Mas resolução de problemas é simplesmente um embuste, um truque, para com isso nos manipular. Para nos vender alguma coisa, para nos convencer de seguir algum sistema. A realidade dos fatos, porém, é que problemas não existem. Tudo que existem são situações de vida. As situações de vida não são problemas, porque elas são neutras. Todas as situações de vida são neutras. Não são nem boas e nem más. Ficar gripado é uma situação de vida. Pegar uma doença terminal que seja é uma situação de vida. Não é bom isso e nem é mal. É assim que as coisas são. É a realidade como ela é. E a realidade não é boa e nem má. Problema é o rótulo que eu dou para aquilo que eu resisto. Eu chamo isso que eu resisto de um problema, de meu problema. É uma palavra, uma das poucas palavras nos idiomas universais que é a mesma palavra para a maioria das línguas. Não todas, claro. Mas para a maioria das línguas. Porque é um conceito muito propagado. de que a vida tem muitos problemas. Nós temos que resolver os problemas da vida. Então, quando a pessoa tem esse conceito dos problemas, ele também usa a espiritualidade para achar que com ela ele vai resolver os problemas dela. E isso é uma busca vã. Evidentemente. Você nunca vai resolver problema nenhum. Porque como o problema é uma ficção da sua cabeça, o que quer que você faça, você criará outro em seguida. Porque o primeiro que havia já era uma ficção. Então, mesmo que você resolva ou que a situação se desfaça, se aquilo que você resistia se resolve, não tem problema. Porque outro vai surgir. E aí você vai ter um novo problema para resolver. A pessoa passa a vida toda tentando resolver os problemas. A pessoa, inclusive, acha que resolveu algum problema. Quando, na maior parte das vezes, não é verdade. É só a circunstância que mudou. E aquilo que ela resistia perdeu o sentido. Então, da mesma forma, quem pensa na espiritualidade como resolução de problemas é a pessoa motivada a pensar que não precisa de ninguém. Que não precisa interagir com nenhum outro ser humano. Que não precisa fazer parte de uma comunidade. Então, por isso, o Reixo Laquiche diz aquele que faz isso, ele tem um local para ir, mas ele não precisa de ninguém. Então, ele é o mau vizinho. E aí ele usa um texto profético para nos mostrar isso. O texto é um profeta chamando a atenção. Onde o Hashem está dizendo que ele tem maus vizinhos. Então, veja, é um eufemismo para nós. Novamente, o Talmud está sempre olhando para dentro. Não está falando dos outros, dos idólatras. Está falando de nós. Aquele que toca, mas não entra no lugar de reza é aquele que tem o acesso para poder fazer isso e não faz. Ele é mau vizinho. vizinho. Ele é um vizinho, ele é um conviva. E é isso que a Escritura quer dizer com o mau. Mau, portanto, quer dizer egóico. Da mente, do Yetzir Hara. Isso é mau. Por isso, Yetzir Hara, inclinação má. O que é o mal da inclinação? A mente. A mentalidade. E aí, portanto, você percebe. Agora sim, qual é a punição? O exílio. Isto é, o extrair-se, o deportar-se, o afastar-se. O Hashem diz, eu os arrancarei de sua terra. Arrancarei a casa de Rudá do meio deles. Perceba o jeito que o profeta se expressou. Ele não disse, eu arrancarei eles do meio da casa de Rudá. Seria o mais lógico de dizer. O profeta diz, eu arrancarei a casa de Rudá do meio deles. Da mesma forma que Israel é um conceito, a casa de Rudá é um conceito. Nós vimos na aula anterior que irudi quer dizer aquele que agradece. Portanto, essa percepção de uma união comunitária para fazer com que as pessoas exercitem a sua espiritualidade, a sua empatia, que só é exercida na convivência, ela então representa a casa de Rudá, a casa dos que agradecem. E a pessoa, portanto, que não participa disso, se recusa a fazer isso. como se ela tivesse um valor. E aí, portanto, isso é um exílio. Essa é a causa essencial do exílio. O exílio coletivo só existe porque há o exílio individual. E notem, tanto nesse exemplo quanto no anterior que vimos, que o Rabinatã fez a mesma coisa. O Rabinatã pegou um texto onde o Davi estava falando alguma coisa e ele disse não, não é o Davi falando nada. É o divino. Mesma coisa aqui. O profeta está falando alguma coisa e ele diz não é o profeta que está falando nada. É o Hashem. Isso é uma dica importantíssima do Talmud para mostrar como os Rabinos interpretavam os textos. para que você realmente entenda a Bíblia Hebraica você precisa se lembrar toda vez que você lê que você deve retirar o ego da leitura. A mente da cena. Você deve entender que o texto é um apontamento, é uma placa. E essa placa está com uma coordenada apontando para alguma coisa. que você só verá através da sua Nishamah através da sua consciência. Você não verá necessariamente com a sua mente. Isto é, com o que você lembra. Existe algo em você que entende aquilo para o que que a placa está apontando. Esse algo só tem acesso. A mente não tem acesso. A mente fica brincando, mascando as palavras. Mas aquilo em nós que entende tem o acesso direto. Mas para isso ter o acesso, você precisa do que foi falado no começo do DAF. Você precisa desse silêncio silêncio interno. Esse silêncio interno, esse silenciar a mente, só quero dizer prestar atenção. não é nada mágico, não é nenhuma técnica, não é nada que você precise sequer treinar. É só dar atenção. É como se você agora estivesse me ouvindo, mas não pensando no que eu estou dizendo. Mas me ouvindo como quem ouve um som qualquer. permitir que esse som ecoe através de você como se você fosse transparente. O processo de entendimento das palavras não precisa da sua atenção, porque ele ocorre automaticamente, dado que eu e você falamos do mesmo idioma. E se você tiver um pouquinho do conhecimento do hebraico, acostumado com a linguagem do Talmud, logo logo aquele outro som também será plenamente compreendido. Cada vez mais conforme faz o exercício. Portanto, a sua atenção para isso não é nem necessária. O que é necessário é que você permita que o som te atravesse. E aí onde você está também tem sons. E não dê atenção particular a nenhum som. Permita que tudo te atravesse. é só isso que é permitir que a Nishamah acesse a informação. Veja, não requer esforço de nenhum tipo e de nenhuma natureza. Não requer estar sentado de nenhuma forma. Não requer estar com o olho aberto nem fechado e nem fazendo nada. Só requer que você foque toda a sua atenção nesse momento. quando você faz isso você tira da mente o domínio da interpretação do que está acontecendo. Você passa a observar a própria mente, a própria Yetzir Hara. e você deve fazer só isso mesmo. Só observar, não deve decidir nada sobre isso, rotular, chamar de nada, discriminar de nada, só olhar e mais nada. Só prestar atenção e mais nada. E permanecer prestando atenção. E só. Nada mais é necessário. Não é necessário pensar em nada, nem acreditar em nada, nem dizer nada, nem fazer nada. Basta prestar atenção e aumentar a sua intensidade de atenção. Começar a notar mais as coisas. E o exercício através do som é fundamental. Ele é um dos primeiros. Depois vai exercitando mais coisas. Vai exercitando atenção ao visual e depois atenção ao tato. Mas essas atenções aí sim elas precisam de um pouco mais de exercício porque você facilmente faz uma coisa e perde a outra. Dá atenção ao visual e perde o som. Mas isso é treino. Isso sim é treino. A múltipla atenção. Mas você deve começar com o som. Daí o foco no estudo. Porque o estudo é o momento onde você dá atenção para fora de si. E dar atenção para fora de si é exercitar a espiritualidade. Porém você deve prestar atenção se há um diálogo interno acontecendo enquanto você ouve o que quer que você ouve. Se há esse diálogo preciso da sua atenção. Não da sua análise. Não do seu julgamento. Só da sua atenção. Você é a atenção e ao redor dela fenômenos mentais vão acontecendo. E ao redor dos fenômenos mentais fora do seu crânio sons vão acontecendo. E você dá atenção a isso. E você se percebe nitidamente como quem presta atenção. Quem nota isso acontecendo. E desse simples exercício vem o entendimento do que os rabinos estão falando. É disso que vem o entendimento. Portanto o entendimento que eu digo que vem na verdade já estava aí. Você só não estava prestando atenção nisso. emãe rev chizda lula me que se 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 Então com base nesse verso O Rav Hizda disse Uma pessoa sempre deve entrar por duas portas na sinagoga E essa afirmação obviamente não é clara Então a Guimarã imediatamente pergunta Passa pela tua mente que o Rav Hizda quis dizer Que se deve entrar literalmente em duas portas? E se uma sinagoga tiver uma porta só, como é que faz? Então a Guimarã complementa Não, em vez disso Faça uma correção, uma emenda da sua declaração E diga que o Rav Hizda quis dizer Que a pessoa deve entrar a uma distância de duas portas Da sinagoga e depois rezar Ou seja, ao entrar a uma distância de duas portas Ela cumpriria o verso guardando os umbrais Que foi dito lá no plural O umbral tem que ser de duas portas É muito interessante Isso que o Talmud está chamando a nossa atenção Toda a espiritualidade Ela tem que resultar em alguma coisa prática Então o Rav Hizda falou Que como o verso diz Que você está guardando os umbrais As duas Os dois Então parece que tem mais de uma porta Na referência textual Então ele diz que a sinagoga tem que ter duas portas A maior parte das sinagogas hoje Tradicionais são assim Para quem presta atenção Elas são duas portas Que nem portas do faroeste Sabe aquelas portas que a gente vê em filme antigo? Que são duas portas Que estão sempre balançando E elas tem uma mola E elas voltam e fecham sozinhas E uma pessoa entra pelas duas portas E depois elas voltam E fecham sozinhas A maior parte das sinagogas Que são mais tradicionais São assim Mas tem essa outra interpretação Que a Gemara imediatamente objetou Falando não Não é que é duas portas literalmente Mas que a distância De quando você entra Para o lugar que você vai rezar Tem que ser uma distância Pelo menos do tamanho da porta da sinagoga Você tem que entrar bem para dentro Portanto da sinagoga Para você começar a fazer o seu serviço religioso E aí também tem esse costume Por não saber Se a interpretação certa É ter duas portas Ou se a interpretação certa É ter a distância de duas portas A maior parte das sinagogas do mundo Quando são construídas Ela não é assim Você não entra na sinagoga E já é o local de reza Você entra na sinagoga E tem um corredor E depois você chega no local de reza Esse é o motivo De tal ideia Quando vão construir sinagoga Pensam nisso Cumprindo essas observações Durado Rizda Mas o que o Rav Rizda Quer com isso? O que é que importa Quantas portas a sinagoga tem Ou que distância você está da porta? A grande questão aqui é A distração Maimonides fala isso no Sefer Ahavah El Chotefilah Alachá 8 Parágrafo 2 De que o momento de reza É o momento de introspecção É o momento em que você se esvazia Da mentalidade Momento de estudo também Mas o momento da tefilah É mais intensamente isso Portanto Não deve haver distração E aí os sabinos Com a visão do mundo antigo Cogitaram e vão discutir Sobre o que é que distrai E o que é que não distrai Eles são muito sérios Quanto a isso Na questão da distração Tanto que eles têm uma lenda E nós estávamos falando de Terrilim Eles citam muito Terrilim Estão a lenda sobre o rei Davi O Midrash Sobre o rei Davi Dizendo que chegou a hora dele morrer O Hashem decretou Mas aí o mensageiro da morte Não conseguia chegar perto do Davi Porque o Davi não parava de estudar a Torá E aí já estava passando do prazo E o mensageiro da morte não consegue Porque ele não para de estudar E não pode O mensageiro da morte em tese Não queria interromper o estudo de Torá Que o mensageiro da morte Não é nenhum inimigo Nenhum demônio Então aí o mensageiro da morte Respeitava o estudo de Torá Mas aí falava Bom, mas agora eu não posso fazer nada E com isso O texto diz Como é que o mensageiro da morte fez Foi até O momento em que ele estava Cantando Terrilim E começou a balançar uma árvore Fora do local onde ele dormia E chacoalhar, chacoalhar E aí ele se distraiu Ele falou O que é isso? Uma árvore Chacoalhando Quem é que está pendurado ali No que ele foi olhar Ele morreu É assim que o mensageiro da morte Conseguiu levar o Davi Teve que fazer ele parar De estudar um instante Teve que fazer ele se distrair Então isso é um eufemismo Para nos mostrar Para nos mostrar Que o objetivo Da comunidade É criar um ambiente Que facilite Essa introspecção E Que Consiga Criar um ambiente Onde você não tenha distrações Mas ainda assim Tem a questão das portas duplas Por que eu preciso de portas duplas? Alguns dizem que um dos motivos de ter portas duplas É que elas não batem Uma porta única Tranca Bate com o vento Portas duplas Elas no máximo Ficam balançando Rangendo Se estiverem mal instaladas Mas elas não batem Uma na outra Não há um batente Contra o qual elas batam Porque elas são Como Hélices que não se tocam E aí portanto Ninguém vai ser distraído Na real Então parece Que a intenção toda é essa Ao mesmo tempo Em que ela também É um sinal de boas-vindas Portas duplas Sempre São facilmente abertas A pessoa chega e empurra Abre as duas É como se ela estivesse sendo recebida Com duas portas Com duas mãos Ela é bem-vinda Transmite esse conceito De você ser bem-vindo Além de que duas portas Portanto a ideia de dois Passa a ideia comunitária Não é uma porta Que é a porta da tua casa Mas duas portas A porta comunitária Então são várias ideias Que são aludidas Ao conceito Mas a principal É a questão da distração Se deve entrar Por duas portas Se deve ficar A duas portas De distância De onde você entrou Antes de você começar a rezar No sentido de que Você deve resguardar A si mesmo De distrações Quando você estiver estudando Quando você estiver rezando Quando você estiver envolvido Com qualquer mandamento Incluindo Os demais mandamentos Mandamento de você ter O cuidado com as suas coisas Seu trabalho Deve-se evitar distrações Ou seja Sua atenção deve estar No momento presente Onde você está Isso é um bom Ensino Uma boa disciplina E é claro Existem mesclas De atenção Porque os rabinos Consideram Se você está dando atenção Para um mandamento E aí você muda De atenção Para outro Você não mudou Você não quebrou A atenção ainda Você está na mesma atenção Como por exemplo Eles dizem Quem está estudando Torá É dispensado Da reza Eles dizem Por que? Porque a reza O estudo Se feito Da maneira correta É como uma reza Porque o foco todo É esvaziar a sua mente Tirar você do ego De uma maneira Sistemática De uma maneira ritual Todo dia Num cenário ideal Isso teria que ser feito Então mencionou O verso De Terrilina Que me encontra Encontra a vida Aí a Gemara Quer esclarecer O sentido disso Como assim? Então está dito lá Por isso Todo homem piedoso Reze a ti No tempo Em que pode ser achado Para que quando As enchentes Chegarem Não o alcance Então com relação A frase Tempo Pode ser achado O Rabino Hanina Falou Então Tempo de achar Se refere ao tempo Em que a pessoa Encontra uma esposa Querendo dizer com isso Então que ele tem que rezar Para encontrar uma esposa Adequada Para ele se casar com ela Veja o conceito Comunitário aqui Ecoando Não é só eu Com a comunidade É eu com alguém Ficar sozinho Não é bom Os Rabinos Trazem esse conceito Esse conceito já é Da Bíblia Hebraica Solidão Não é para ser humano Ser humano Tem que ficar com alguém Ser humano Não pode ficar sozinho Isso não é saudável E só a comunidade Não funciona Você tem que ter Sua família Sua esposa Seu marido Enfim Sua família Sem cantos vivos Mas não pode ficar nessa De eu vivo sozinho Estou bem Não Tem que ter mais que isso Então está dando os passos Porque isso é da própria Constituição humana Então deve encontrar uma esposa Deve rezar Para encontrar uma mulher adequada Como se diz Quem encontra Uma esposa Acha bondade E obtém O favor do Hashem Porque nós estamos falando agora De obter o favor do Hashem Na reza Então os rabinos dizem Então Você obtém o favor do Hashem Quando você encontra Uma boa esposa Por quê? Porque para os rabinos Encontrar uma boa esposa Era tipo um milagre É um fenômeno sobrenatural Quase Encontrar uma esposa Boa Ou seja Que dois seres humanos Concordem Conviver E essa convivência Seja uma convivência Pacífica Duradoura Isso Levanta a mão para os céus E diz Eu vi um fenômeno Com a minha própria mão Como Uma romana Senhora de escravos No período do Rabino Akiva Leu um pedacinho da Torá E diz para ele Puxa O seu Deus Criou o mundo Fez o mundo em Seis dias Mas aí o texto diz Que ele descansou No sétimo dia Rabino Akiva É isso que o texto diz Muito bem Leu certo Pelo menos Daí ela falou assim Tá, mas Depois disso Ele fez mais o quê? Aí o Rabino Akiva Respondeu para ela Casamentos Aí ela deu uma gargalhada Falou Casamento Casamento Eu consigo fazer Aí para provar Que ela estava certa Ela pegou os servos E as servas Que ela tinha Que eram muitos E começou a casar Eles todos Aí a história conta Que passou uns Quatro, cinco meses Aí aconteceu o problema Um servo Tinha agredido a outra O outro estava Com a cabeça quebrada Com o baço quebrado Um tinha matado o outro Tinha dado o maior problema Daí ela vem para o Rabino Akiva E diz O seu Deus É o mais poderoso De todos os deuses Ou seja Ele conseguiu resolver O seu Deus Consegue fazer uma coisa Que Deus nenhum Consegue fazer Que é pegar duas pessoas E fazer Porque elas convivem Em paz O resto das suas vidas Que coisa inacreditável Sobrenatural E qual o segredo Da convivência Sair do Yeter Hara Não, não existem Almas gêmeas Isso é só uma ficção Mental Sem ego Seres humanos Conseguem conviver Pacificamente Sem o Yeter Hara Seres humanos São a melhor Versão Deles mesmos Então é por isso Que os Rabinos diziam Que quem encontra Uma esposa Encontra o favor Do Hashem Não é o favor Da esposa É o favor Do divino E eles dizem isso De uma maneira Muito peculiar É quem encontra Uma esposa Que encontra O favor Do Hashem Não é quem Necessariamente Encontra Um marido Porque aí Não é bem O favor Do Hashem O favor Do Hashem É a mulher Porque em geral Mesmo no mundo Antigo A mulher Até por sua Condição social Nutria Nutria Menos ego Que os homens Os homens Do mundo antigo Eram os guerreiros Eram quem Decidia a legislação Eram quem Fazia comércio Embora não Exclusivamente Mas eram os dominantes Eram por causa Dos homens Que o mundo antigo Foi um mundo De guerras E conflitos A participação Da mulher Existiu Mas é mínima Irrelevante Comparativamente falando As guerras Do mundo Foram provocadas Por homens Portanto Foi provocado Por aquele Que era mais Egoico Que é o homem Por isso Que é quem Encontra uma mulher É quem Encontra a bondade Porque a bondade Está na ausência Do ego E a opressão Contra a mulher E o que ela Precisou fazer Para sobreviver A tal opressão Forçou Muitas mulheres A focar No momento Presente E a sair Da narrativa Do ego E do Yetzir Isso fez Com que ela Se tornasse O epíteto Da espiritualidade A elas Não era Concedido Nem a educação Nem o acesso A cultura Nada E não obstante Os rabinos vão dizer Em outros momentos No Talmud Que o Hashem Não escuta As rezas A não ser Por causa da mulher Que o Hashem Não atende A não ser Por causa da mulher E aí ele vai dizer Quando a pessoa diz Achei uma bondade Quero que o Hashem Me faça uma bondade Isso quer dizer Uma esposa Isso não quer dizer Outra coisa Então eles construíam A ideia De que Isso que a mulher Representa A ausência do ego É isso que faz Com que o divino Nos ouça E nada mais Além disso Por isso Você tem que ver No assunto Perceba Porque nós estamos falando Um cara ir lá Para a sinagoga Rezar Então os rabinos Do Talmud Já estão lembrando Então Quando você vier aqui Lembre-se disso Você só é ouvido Por causa da sua mulher Você não é ouvido Por você Quem encontra uma mulher Encontra um favor Do Hashem E aí vem as discussões Sobre isso Aí vem a brincadeira Do Talmud É o que é Israel O costume é o que Quando um homem Se casava Com uma mulher Eles perguntavam Para ele E aí Matzah Ou Motze Em outras palavras Eles perguntavam Para o noivo Se a passagem Apropriada Para a esposa Que ele encontrou É a passagem Que diz Matzah Ou a passagem Que diz Motze Matzah É a passagem Que diz Quem encontra uma esposa Encontra a bondade Obteve o favor Do Hashem A palavra Motze É do outro verso De Kohelet Que diz Eu acho A nimotze A mulher Mais amarga Do que a morte O Talmud Traz Esse comentário Bem-humorado Para trazer também Um conceito A mulher É mesmo O símbolo De uma espiritualidade Superior A masculina Sem sombra de dúvida Só que Isso não quer dizer Que é a pessoa Da mulher Assim como não é A pessoa do homem Que é inferior É o ego Nele Portanto a mulher Com o ego É tão daninha Quanto o homem Não há nenhuma Diferença nisso Daí a brincadeira É Matzah Ou Motze Essa mulher aí É a mulher Que você vai obter O favor Você obteve o favor Ou você achou Alguma coisa Amarga E note O Correlet Por que o Correlet Disse o que disse Como assim Acha a mulher Mais amarga Que a morte Do que o Correlet Estava falando Afinal O Correlet Não estava falando Da mulher Que se dedica A espiritualidade Que estava falando Da mulher Que é lúcida Ele estava falando De uma pessoa Completamente identificada O Correlet Estava advertindo Jovens Dando conselho Para jovens Jovens Que estavam encantados Com mulheres belíssimas Mas absolutamente Fúteis Idólatras Então ele diz Você precisa ter Esse tipo de noção E ele não fala De qualquer mulher Ele diz A mulher Que serve De laço É mais amarga Que a morte Qual é a mulher Que serve De laço Aquela com a qual O homem Se identifica Portanto Não é o homem Enquanto a pessoa Mas o masculino Quando o masculino Se identifica Com o feminino Há o conceito De posse O conceito De posse É o inferno Das relações Humanas É a causa Do feminicídio É a causa Da violência Contra a mulher E de homens Contra homens Também Mútuo assassinato Crueldades Essa é a mulher Que serve De laço Não é a mulher Enquanto a pessoa Da mulher Mas a noção Do feminino Associada ao ego Que é o conceito Da posse Por isso o laço Laço Prende E segura É meu A mulher Que serve de laço É mais amarga Que a morte Diz o Kohelet Coração É uma armadilha O coração Dela é uma armadilha O que é o coração Dela Seu cerne Seu sentimento O homem Que agrada O Elohim Escapará dela O que é o homem Que agrada O Elohim O lúcido O que observa O próprio ego De uma mulher assim Você não resiste Você escapa Escapa Quero dizer O laço Não te amarra Por quê? Porque você saiu do ego Saindo do ego Não há o apelo Da posse Não havendo o apelo Da posse Ninguém é pego Mas Ele diz O pecador O rotê O que erra o caminho Será apanhado Por ela Então ele está Então ele está aludindo Ao relacionamento Pautado No ego No Yeter Hara Na posse No desejo De possuir O outro E portanto Também No feminino Convidando a isso Porque essa é a causa Do sofrimento O desejo de posse A ruína das relações E a pessoa sai De uma relação Para outra De uma relação Para outra Imaginando que ela tem Que encontrar uma alma gêmea Que lhe possua Ou que Ela seja dona E as pessoas vivem A ilusão De que são donos Uns dos outros Confundem o conceito De compromisso Que é um conceito Absolutamente importante E fundamental Com o conceito de posse O conceito de compromisso É importante E fundamental Porque ele parte Da própria nechama Ele parte Da sua consciência Compromisso Não é algo pedido Não é nem algo Acordado Ele é algo Espontâneo Natural Como tudo que é divino É natural Então por isso O contraste De matzá e motzê Qual é a mulher? É matzá Ou a mulher é motzê? A mulher é a expressão Da bondade do divino? Isto é Sua convivência Não é pautada Numa relação de posse Mas numa relação De desfrute Da existência Do outro? Ou ela é motzê? Pautada Na relação de posse Então aí Isso é mais amargo Que a morte Ou seja É pior Que a morte E por que o amargor É associado com a morte? O que há Em relação A expressão Do amargor Com a questão Da morte? O amargo É um sabor Que nós resistimos Quando uma pessoa Prova algo amargo Ela fecha A expressão Ela franja A sobrancelha Seu rosto Se contrai O que é isto? Resistência Por isso Isso é relacionado A morte A morte É o medo Do ego O medo Do Yetzir Hara Símbolo maior Da resistência Que o ser humano Tem Ao mundo real Aquilo que é De fato Então uma relação Pautada no ego É o ápice Da resistência A resistência Em admitir O outro E apreciar O outro E conviver Com o outro Como o outro é Outras associações Foram feitas Com o mesmo conceito Rabino Natan diz O tempo de encontrar O que isso quer dizer? Refere-se ao tempo De encontrar A Torah Como é afirmado No verso Que se fala da Torah Aquele que me encontra Encontra a vida O Rabinahman Baritzak Que diz O tempo de encontrar Se refere a morte Como se você Tivesse que rezar Para quando a morte vier Você deixar o mundo em paz Como está dito El A força Para nós É El De libertação É a força Da libertação E o Hashem Nosso Senhor Livra E a expressão Usada para livra É Totsaot Da morte Então a declaração Do Rabinahman Baritzak É baseada Na semelhança Etimológica Do termo Totsaot Livra E matzah Encontra Percebam então Como os conceitos São correlacionados Estamos falando Da relação Entre dois seres humanos Rabino Natan Associa isso Com a Torah Porque Torah Não é Torah A menos que você Viva os resultados Da Torah Na convivência Com aqueles Que são mais próximos De você É ali que está a Torah A Torah não está aqui Comigo Falando com vocês A Torah Estará aí Com você No seu dia a dia Convivendo E vendo sua vida É lá que está a Torah Por isso Aquele que me encontra Diz a Torah No olhar Do Rabino Natan É que encontra a vida Quem me encontra Quando Onde está a vida A vida está No momento presente É lá que está a vida A vida está aqui Emprestando Do momento presente A sua realidade É ali que está a Torah A Torah Não está nas palavras Ditas Nem no texto escrito A Torah está Na vida No momento presente É lá que está A convivência também Agora veja o Rabino Narman Indo mais fundo ainda Então Tempo de encontrar É encontrar uma esposa Tempo de encontrar É encontrar a Torah Tempo de encontrar É a morte Por que? A morte associada a isso Nós vivemos Numa cultura ocidental Onde as pessoas Não gostam nem de ouvir A palavra morte Elas não gostam Do que o conceito Significa Fogem Mas Agmará O período Talmud Convivia constantemente Com a morte Muitos desses Rabinos Viveram no período Da invasão romana Onde as pessoas Eram assassinadas Aleatoriamente Portanto Nós precisamos Olhar para a morte Como ela é De fato Tempo de encontrar Se refere Também A morte A convivência A Torah São preparos Para a morte E de certo sentido São a morte Em que sentido A Torah é a morte Tanto quanto É a vida Porque a Torah É a morte Para o Yetzir Hara Enquanto é a vida Para a Nishamah Por isso que a árvore De conhecimento Do bem e do mal Que traz a morte Está no mesmo lugar Da árvore da vida Que provê a vida Para duas árvores O texto do Bereshit diz O Hashem colocou No meio do jardim Betor Agan No meio do jardim A árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Ele não diz Que a árvore da vida Estava em um lugar E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Estava em outro lugar Ele diz Que as duas árvores Eram a mesma árvore Que árvore é essa? Sua vida interior Qual é a árvore Do conhecimento Do bem e do mal? O Yetzir Hara O ego Não coma do seu fruto Não determine As coisas Através Do conceito Do bem e do mal Porque conceito De bem e do mal Só vai te levar A morte Determine as coisas Através Daquilo que existe De fato Bem e mal Não existem De fato O que existe De fato É o que é certo E o que é errado O que é justo E o que é injusto O que é honesto E o que é desonesto Determine as suas ações Assim O que é o correto Fazer Faça O que é incorreto Fazer Reconheça E não faça Mas entenda Não há bem E não há mal Se você usa a expressão Use de maneira Relativa Lembre-se sempre Que não é nunca Uma verdade absoluta Nada é absolutamente Bom Nada é absolutamente Mal As coisas podem ser Claramente certas E claramente erradas Podem ser claramente Corretas E claramente incorretas Absolutamente certas Ou absolutamente erradas Mas elas nunca serão Bem E mal Então o tempo de encontrar É uma maneira De você entender Que a Torá A convivência A espiritualidade É também Um olhar Honesto Sobre a morte Que é uma realidade Em todos nós Aquilo em nós Que resiste a morte É o ego Que tem a ilusão De que não vai morrer não Vai viver pra sempre Com seus poderes mágicos Mas a realidade Diz que vai E por que não há Nenhum problema Em o ego morrer Porque o ego É uma ilusão Toda sua história Memórias Tudo isso Não passam Disso mesmo Histórias Seu nome Sua razão social Sua profissão Seu papel social São só histórias Nada disso Reflete a sua Verdadeira essência Que veio pra esse mundo E se manifesta Nesse mundo Como uma vibração Como um ciclo Que começou E tem que cessar Isso não é um problema Como falamos No começo da aula Isto É simplesmente Uma circunstância Da realidade Não é boa E nem má É assim que o universo Se manifesta Em tudo Olhe a sua volta Você está num universo Totalmente cíclico De planetas girando Em torno de estrelas De estrelas girando Em turbilhões de galáxias De turbilhões de galáxias Girando em torno De outros turbilhões Ininterruptamente Como Correlitz diz No começo do livro dele O vento circula E depois volta Para o lugar De onde veio O mar Os rios seguem E todos vão na direção Do mar O mar nunca enche Ou seja Volta tudo de novo Aquela água Dá um jeito Ela volta E circula de novo Isso É para mostrar Qual é a verdadeira noção Do tempo Que você deve ter Tempo é algo cíclico Se tempo É algo cíclico Você só pode Percebê-lo No momento presente É a única coisa Que existe E é a única coisa Que você deve Dar a sua atenção Só que dar atenção Ao momento presente Tem uma consequência Dar atenção Ao momento presente Significa a morte Do ego É por isso Que ele foge disso O ego Só existe Na memória Ou na projeção No passado Ou no futuro Não há ego No momento presente Portanto Quando você dá Toda a sua atenção Ao momento presente Isso é a morte Por isso A Torá é associada A morte E é por isso Que o texto escolhido É importante O El A força divina Para nós Que experimentamos isso É El de liberação Nós somos liberados De um problema Que nos bloqueia E o Hashem Nosso Senhor Livra da morte Porque ele livra Da morte Porque a partir do momento Em que você morre Para o ego A morte Deixa de ter sentido Para você Não há mais morte Para quem entendeu A vida Isso deixa de ser Uma coisa Que tenha Qualquer tipo de Reverberar interior E não há melhor vida Para ser vivida Do que aquela Que está pronta Para isso Que não vive mais Um sistema De resistência A aquilo que é Mas que aceita A realidade Como ela é E faz o melhor Que pode Para focar A sua atenção No momento presente E desfrutar Cada milésimo De segundo Que possui Porque você Não sabe Se amanhã Você vai estar Desfrutando de nada Você não sabe Nem se daqui a uma hora Você estará fazendo isso Você só sabe De agora Então O convite da Guimarã É um convite Para que nós Possamos viver Acordados Por isso que Quem encontra a Torá Encontra a vida Espero agora Que você perceba O que isso quer dizer Não é mágica nenhuma Quem me encontra Encontra a vida Porque não há vida A não ser essa Vivida no momento presente E não é a Torá A não ser a Torá Que leva Para o momento presente A palavra Torá Só quer dizer isso Instrução Qual é a instrução Que é verdadeiramente Instrução divina Aquela que te coloca Em contato Com a realidade Com o momento presente Porque isso é Viver de fato E nada mais Do que isso Viver de fato Não é ter nada Viver de fato Não é conquistar nada Viver de fato Não é conseguir Nada Viver de fato Não importa estar Plenamente existindo No momento presente Não importa Se você conseguiu Ou se você não conseguiu Se o plano foi Ou se o plano não foi Se o que queria fazer Deu certo Ou se não deu certo Isso é irrelevante A única coisa que importa É a sua existência Nesse mundo É disso Que emana Todo o seu desfrute Toda a sua felicidade Toda a sua serenidade Toda a sua paz Tudo aquilo que você signifique É Depende disso Então é por isso Que o tempo de encontrar A bondade divina É a morte A morte do ego A morte do Yetzir Hara Essa é a liberação Essa é a libertação Que é prometida aí Pelas pessoas Como se fosse algo mágico Longe disso É algo concreto Tem nada mágico nisso É acessível a qualquer pessoa Esse é o favor do Hashem Ou seja Sua bondade gratuita E por que o Hashem É o autor da bondade gratuita Porque o Hashem não tem ego E portanto não deseja nada Quando o Hashem faz uma bondade Você não fica em dívida Com o Hashem Assim como quando você Ama verdadeiramente alguém Aquela pessoa não te deve Esse amor Ele é gratuito Você daria Mesmo se a pessoa não quisesse É gratuito Então como nós podemos pensar Que o amor do divino Gera alguma dívida Tânia, Nami Echi 930 Mínia Emitá Nivraou Váolam Shememar Lamo e Tocáot Tocáot Begimátria Echichavu Kasha Bechulam Eskara Nichash Bechulam Neshika Eskara Damia Kechizra Begwavad Amra Dehachorain Neshra Também era ensinado no Baraita Agora podemos falar desse assunto Perceba como que a Gemara Caminha Nos assuntos 903 tipos de morte Foram criados no mundo Como está declarado Livra A expressão é Tocáot Da morte A expressão Tocáot Tem o valor numérico De 903 É daí que eles tiraram a ideia Aí a Gemara explica A mais difícil De todos esses tipos de morte Até onde vai o conhecimento nosso É a difteria Chamada de Askará No mundo antigo Enquanto que a mais fácil É o beijo Que foi a morte Que o profeta Moshe teve A profetisa Miriam teve E muitos outros seres humanos Acabam tendo essa morte Chamada morte instantânea Morte súbita O beijo Quem deu o beijo Só para deixar claro O Hashem Deu o beijo A difteria é como um espinho Emaranhado no novelo de lã Que quando puxado Rasga a lã Alguns dizem que a difteria É como uma corda Na entrada do esôfago Que seria quase impossível De inserir Difícil de remover Já o beijo da morte É como tirar um fio de cabelo Do leite Deve-se rezar então Para que não se tenha uma morte Dolorosa Veja então como que o Talmud Caminhou no assunto Qual é o valor da expressão De que 903 tipos de morte Foram criados no mundo Isso para o ser humano O valor disso Está na expressão Criado Ou seja A morte é atribuída Ao divino Não há uma força do mal Que nos mata Essa força malvada Que tira a vida Morte não é O contrário da vida Morte é o contrário do nascimento Tudo que nasce Morre Vida não tem relação Com isso A própria morte É causada por algo vivo E os rabinos Não sabiam disso Com plena consciência Mas nós sabemos Porque eles mencionaram Que a pior da morte É a difteria O que causa a difteria? Uma bactéria Ela é chamada de Corine bacterium difteria Tem muitos sintomas Era uma causa Frequente de mortandade infantil No mundo antigo E eles tentavam entender Geralmente ela aparece Como uma inflamação Na garganta Por isso que eles disseram Que a difteria É como um espinho Emaranhado Num novelo de lã E a doença Pode afetar Evoluir Evoluir Envolve Dor Inflamação Febre Dificuldade para respirar Tosse Cansaço Geracatarro Manchas na pele Dificuldade para engolir Dor de cabeça Náusea E vai avançando Se essa bactéria Não for morta Ela pode levar A óbito E crianças Eram as principais Vítimas Da difteria E como que hoje A difteria é tratada Através de vacina Contra a qual A estupidez humana Tem se levantado Em muitos Lugares E isso que o Talmud Está comentando De que é como Novelo de lã Puxado Tem a ver Com o próprio termo Da doença Como nós chamamos hoje Difteria É uma expressão Em grego Eles chamavam De Ascará Mas difteria Quer dizer Par de fita Como uma fita Porque era o que Os médicos De 1800 Viam Dentro da boca Da pessoa Como se fossem fitas As inflamações Ficavam ali E já teve Epidemia Disso Mundial De difteria Em 1920 Causou 15 mil mortes Causava 15 mil mortes Por ano Só nos Estados Unidos Naquela época E a maioria Morria De insuficiência Respiratória Daí o Talmud Dizer Que é como Uma corda Na entrada Do esôfago Quem desenvolveu O antídoto Para isso Foi um médico Chamado Emil von Beren 1890 Ganhou o prêmio Nobel Por causa disso Sadique O Talmud Traz isso à tona Por quê? Porque os nossos Conflitos com o mundo real Eles todos Se baseiam Na nossa resistência Aquilo que é Nós resistimos As coisas Que nós chamamos De problemas Que quer dizer Quando a nossa Vontade Não é satisfeita Quando A saúde Da gente Ou de alguém Relacionado a nós É debilitada Por causa de Um micro-organismo Algo que faz parte Da realidade E aí nós Resistimos a isso Nós Fantasiamos Que isso não Deveria ter acontecido Que não é para ser Assim Sem compreender O nosso papel No planeta Nós não Acontecemos A despeito Do planeta Nós somos Parte dele Nós somos Parte dos Micro-organismos Nós somos Parte De todo o sistema Que nos rodeia Nós somos Nós somos Corpos adaptados A esse planeta Nós somos Este planeta Portanto a morte Faz parte dele Por isso Sabemos Usa essa linguagem De que a morte Foi criada Vários tipos De morte Foram criados Isso é para Passar a ideia De que isso Faz parte Da criação Isto é Daquilo que existe E a fantasia Nossa Achar que isso Não vai ser Verdade Quem quer que tenha Dito Não O mundo Vai ser Um mundo Sem morte Isso é um delírio Isso é uma loucura Completa A morte Faz parte Da criação Então eles dizem O que nós temos Que fazer É saber lidar Com isso Ninguém Teve mais Dramas E tragédias Do que as pessoas Que viveram No mundo antigo Tinham às vezes Dez filhos E perdiam Oito Nove Às vezes todos Para doenças Como essa Nós vimos Em outras aulas Do Talmud Rabino Que perderam Dez filhos Literalmente E em vez De usar isso Para Dizer para as pessoas Olha Tenha fé Ou seja lá O que ele fosse dizer Ele dizia Não Eu te consolo Você está chorando Porque você perdeu um filho Olha aqui Esse é o dentinho Do meu décimo filho Que faleceu E eles não tinham A menor ideia De porque isso acontecia E muito menos De como resolver Tentavam do jeito Xamânico Chás E isso e daquilo Mas não adianta Contra Problemas Que são específicos Pode ser um placebo Pode se sentir melhor Mas Tem situações Que você precisa De antibiótico Mesmo Tem situações Que você precisa De conhecimento E quando ele não Está disponível Não há o que fazer E você tem Uma realidade Para lidar E a morte É um problema? Não A morte é um fato Então a Gemara Quer trazer isso A tona Porque para quem Alcançou O entendimento Do que foi dito Anteriormente Essa pessoa Vai saber lidar Com isso Então a Gemara Está conduzindo A gente Trazendo a gente Para esse mundo Para nos lembrar Da morte E da mortalidade infantil Para mostrar Para que serve Tudo isso Que nós estamos lendo Nós não estamos aqui Colecionando crenças E opiniões Nós estamos aqui Aprendendo Como vive De fato E aí a Gemara Vai mais fundo Um pouco O tempo de encontrar De novo Se refere ao Sepultamento Sepultamento Respeitoso Se presume Que ele quis dizer isso Pelo qual se deve Rezar E apoiando Essa interpretação Do Rabino E o Ranam O Rabino Ranina disse Qual é o verso Que ensina Que você está falando De sepultamento E aí ele cita Iob 3.22 Que exultam E se alegram Quando podem Encontrar uma sepultura No sentido de dizer Que a maioria Das pessoas Do mundo antigo morria e era jogado em valas ou abandonado em algum lugar. A maioria, quer dizer, a maioria mesmo. Por isso que quando você vê escavações do mundo antigo, onde você acha em túmulos e mausoléus? Gente rica. Onde você acha pobres? Debaixo de lugares que você nem sabia que tinha nada lá. Jogado em qualquer lugar. Geralmente valas coletivas. Boa parte da maioria das pessoas justas e boas que viveram nas gerações anteriores foram jogadas em qualquer lugar. Não estão nos túmulos pomposos para onde nós vamos quando nós vamos visitar lugares importantes. Muitas vezes você está andando em cima de uma pessoa absolutamente justa e sagrada que foi simplesmente jogada no meio de um campo. Então por isso o Iob dizer isso. A gente se exulta e alegra quando a gente consegue encontrar uma sepultura. Ou seja, quando tem alguém que se importe conosco a tal ponto de não nos largar como qualquer coisa para lá. Não pelo que acontece com o cadáver. Não, não. Mas com a memória. A alegria de você fazer parte da vida de alguém naquele instante. E o Rava Baravsheila falou então que esse é o sentido do ditado popular que se dizia naquela época. Uma pessoa deve até rezar por misericórdia até que a última pá de terra seja jogada no seu túmulo. Isso é um ditado. Se a pessoa morreu e está sendo enterrada ela não vai rezar até a última pá. O que ele está dizendo é que criou-se esse ditado. O ditado de a gente tem que desejar o bem e não pode perder as esperanças de momentos adequados nunca. Mas nunca quando. Nem quando estiverem jogando a pá. O Talmud vai repetir esse ditado em outros lugares com outro tipo de expressão. Uma outra expressão parecida com essa é não se deve perder a esperança na misericórdia divina nem quando a espada já estiver no seu pescoço. Mesma ideia. O que é isso? Propagação de esperança? Nós temos que nutrir esperança? Não necessariamente. Claro que pode ser entendido desse modo. Mas com um pouco mais de lucidez você percebe que esperança também é um sistema de pensamento usado pelo Yeter Haram. Esperança é uma resistência àquilo que está acontecendo agora e um desejo de que as coisas no futuro sejam melhores que agora. E isso é impossível. É impossível que no futuro as coisas sejam melhores que agora. Porque o único lugar para as coisas melhorarem é agora. Não no futuro que não existe. Não existe nenhum futuro. tudo o que você pode fazer é transformar o presente momento agora. Você pode fazer um pouquinho agora para transformar o seu momento presente naquilo que você quer. Mas você não pode fazer nada para construir nenhum futuro porque futuro não existe. a grande questão então é o que você está fazendo para deixar o seu momento presente como você deseja. E esse, portanto, é o sentido de que você deve rezar pela misericórdia. Lembre que rezar não é pedir nada. Rezar é fazer essa introspecção. A misericórdia divina é esse momento de o divino nos permitir existir. E, portanto, nós desejarmos transformar o nosso momento presente. Nós temos que fazer isso até o último suspiro. E esse é o eufemismo da até a última pá de terra a ser jogada. Isso é aceitar a realidade como ela é. E esse é o segredo interpretativo do versículo que foi escolhido. Porque a charve hermenêutica do versículo que foi escolhido está nas duas expressões exultam e alegram. Porque essas duas expressões são manifestos da Neshama. A consciência em nós é a origem da exultação, do júbilo, da alegria. Não há alegria no ego, não há alegria no Yetzir Hara. É através da exultação e da alegria que nós encontramos por assim dizer, o sepultamento respeitoso. Isto é, que nós tornamos a nossa existência marcante para que outros seres humanos também usufruam e tenham sentido isso de alguma forma. E a nossa alegria, portanto, não é o que vão fazer com o nosso cadáver. como perguntaram para o filósofo grego Diógenes, grande sábio, discípulo de Sócrates e talvez o verdadeiro discípulo de Sócrates, não Platão. Perguntaram para ele, o que você quer que nós façamos com o seu cadáver quando você morrer, mestre? ele disse, pode jogar para os bichos, deixa eles se refestelarem. Daí o discípulo disse, mas mestre, é o teu corpo. Daí o Diógenes falou, então, me dê um cajado junto para eu poder ir chotar os bichos. Daí o discípulo disse, mas mestre, você vai estar morto. Ele falou, então por que que eu me importaria? A questão não é o corpo, a questão é você, de fato. Então esse é o ponto que o Talmud quer trazer à tona. Por isso o sepultamento respeitoso, isto é, ter vivido uma vida significativa. Este é o sepultamento que é respeitoso. Porque não é você que se sepulta, é alguém que te sepulta. E esse alguém o faz por consideração a você. Pelo menos esse era o cenário do mundo antigo. Ou você tinha isso, ou você seria jogado em algum lugar e ninguém ia saber quem você é. Isso quer dizer apenas que você não causou aquele impacto que você poderia ter causado nas vidas. Muito mais poderia ser dito, o Talmud está indo cada vez mais fundo, mas nós temos que pausar. Nós começamos um pouco mais tarde e é por essa razão que nós prosseguimos um pouco mais. Portanto, quem acompanha que compreenda. Nós pausaremos por aqui para darmos continuidade na nossa próxima aula para ser atachê-mit-pará. Reflexões, dúvidas e perguntas utilizem os nossos canais de comunicação. Agradecimento especial aos nossos colaboradores que mantêm esse projeto existindo. Muito obrigado. Torne-se você também um colaborador se você ainda não é. Obrigado aos participantes, obrigado pela atenção preciosa. Uma boa noite, um bom descanso. Shavua Tov. Boa semana e até a próxima aula. e até a próxima aula.